Olha, apenas 20 minutos de exercícios físicos por dia são suficientes para melhorar a saúde mental e combater problemas como a depressão e a ansiedade. Isso é o que revela uma pesquisa americana, viu? A Larissa Dourado foi conferir tudo e mostra pra gente agora na reportagem. Aos 25 anos, a Rô foi diagnosticada com síndrome do pânico e depressão depois de passar por alguns problemas pessoais. Juntou minha separação, que eu tinha casado, só tinha seis meses. Juntou que eu fiquei doente no meu trabalho, porque eu trabalhei 14 anos numa mesma empresa. Em alguns meses, ela engordou 14 quilos e com a saúde mental abalada, precisou procurar ajuda médica. Dei depressão e síndrome do pânico em 2015. E aí eu engordei muito, muito na época e eu fiquei bem... Eu não tinha... eu não queria sair de casa, eu não queria ter amigos, eu fugia de todo mundo. Ela já está há sete anos livre da síndrome do pânico e depressão, graças ao tratamento psiquiátrico, terapia e tudo isso aliado à atividade física, que ela pratica de domingo a domingo. Quando eu saio daqui, eu saio animada pra trabalhar. Eu saio animada pra ganhar o dia, porque eu treino de manhã. Não é só sobre corpo, é sobre a sua cabeça. Você fica animada pra fazer várias coisas no dia. Uma pesquisa americana revela que a prática de exercícios físicos, pelo menos 20 minutos por dia, pode ajudar a melhorar a saúde mental. A curto prazo, o corpo libera endofina e dopamino, chamados hormônios da felicidade. E a longo prazo, melhora a percepção, o humor, diminui o nível de inflamação e aumenta a imunidade. Se o corpo está mais saudável, a mente também fica. Esse psiquiatra alerta que o exercício precisa fazer parte do tratamento da depressão, mas que apenas ele não será suficiente para a cura do paciente, já que a doença tem sintomas diferentes. Não é só o exercício que é fundamental na depressão. O trabalho também é fundamental na depressão. Então, assim, o paciente também que quer fazer exercício, assim como o que quer trabalhar, ele já está promovendo a autocura dele. Ele está se auto-medicando. O Henrique é personal trainer há 10 anos e sabe muito bem que o acompanhamento multiprofissional muda a vida de quem enfrenta problemas com a saúde mental. Tem o acompanhamento de um psicólogo, um nutricionista, isso vai depender da individualidade de cada um. Mas é crucial que tenha o acompanhamento de um profissional de educação física. A gente vê muito as pessoas pensarem que sabem treinar, mas na verdade a educação física, o treinamento, ele é uma ciência. Então, precisa de um profissional para te direcionar, assim como a nutrição e assim como a psicologia. A Rô está feliz com a rotina e não pretende parar nunca mais. Hoje eu brinco e falo que a depressão não me pega mais.